A primeira vez que amei, fiquei gelado Olhei teus olhos, nem consegui falar Ouvir meu coração gritar teu nome E dizer pra mim que o amor estava ali A primeira vez que amei, andei nas nuvens Pisei estrelas, o amor tem brilho, eu vi E no infinito abrir pra mim o sonho De tocar você que eu nunca esqueci Cultuar nos braços seus, sentir teus lábios junto aos meus Um caminho só, juntar você e eu Fim de tarde vem e a noite traz a luz do amanhã Eu não resisti e me entreguei pro amor e pra você A primeira vez, deixa a marca sem topada no chão E o coração não toma jeito, é sempre assim A primeira vez que amei A primeira vez, sua cor parece sol de verão Mas sua cor tem fim É o coração que chora de paixão A primeira vez que amei Andei nas nuvens Fiz em estrelas O amor tem brilho, eu vi E no infinito abrir Pra mim o sonho De tocar você Que eu nunca esqueci Ficou ar dos braços teus Sentir teus lábios Junto aos meus Um caminho só Juntar você e eu Fim de tarde vem A noite traz a luz do amanhã Eu não desisti e me entreguei Pro amor e pra você A primeira vez Deixar marcas bem compradas no chão E o coração Não toma jeito É sempre assim A primeira vez O amor parece o sol de verão É o coração que chora de paixão A primeira vez O amor parece o sol de verão E o coração É o coração que chora de paixão É o coração que chora de paixão É o coração que chora de paixão